A água, bob, esponja, calça quadrada, e o robô baixinho é o que você quer, bob, esponja, calça quadrada, bob, esponja, calça quadrada, bob, esponja, e aí galerinha, eu sou o Kevin Game Play Jogos, e bem vindos a mais um vídeo, que hoje não é vídeo de Roblox, e nem de Minecraft, é o vídeo de desafio, galera, sim, hoje estamos aqui com o desafio, e também estamos aqui com o cenário novo aqui do canal, ó, que da hora esse cenário aqui, ó, bem da hora mesmo, que pra mim é bem melhor que o antigo cenário que eu tinha, mas tudo bem, então, hoje vamos fazer um desafio, que é tente não cantar, tente não cantar, né galera, tente não cantar, mas hoje vai ser com o tema de desenhos animados, velho, desenhos que você assistia, sim, é isso mesmo, cara, será que eu vou tentar aguentar esse bagulho aqui, velho, eu não sei, velho, não sei, vai que aparece um Baby Looney Tunes, tipo, Nós aqui estamos pra brincar com vocês, é, tipo isso mesmo, então, vamos lá, será que a gente vai conseguir aguentar, será que você também vai conseguir aguentar, assim como eu, então já deixa o seu like, que é muito importante, também ativa o sininho das notificações se ainda não for inscrito, e também ativa o sininho das notificações se ainda não for inscrito, que eu falei tudo, falei tudo errado, pelo amor de Deus, falei tudo errado, Bom, ó, é, ó, se inscreve, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, que é muito importante, ativa o sininho das notificações se ainda não for inscrito, e também compartilha com seus amigos aí pra ajudar o meu canal a crescer, beleza? Eu falei tudo errado aqui, não sei porquê, eu falei ativar o sininho pra, se ainda não for inscrito, o que eu falei, velho, meu Deus do céu, sou eu mesmo, hein, Mas enfim, galera, então bora logo e vamo lá, que eu vou colocar o vídeo aqui, vídeo que a Netflix fez, né, que tem no canal da Netflix, o vídeo da Netflix, que é Tente Não Cantar, vou deixar aqui o link na descrição, então bora lá, hein. Ah, mano, não acredito, não, não, não é possível, hora de aventura, velho, acho que eu nunca fui lutar, velho. Cara, eu gosto muito dessa abertura do Hora de Aventura, e toda vez que tava passando essa abertura, velho, eu sempre cantava, velho, na moral. Mano, eu gosto muito do Hora de Aventura, é um dos melhores resensos do Cartoon, né, é um dos melhores resensos do Cartoon Network, cara, E era o melhor resenho que passava, né, né, meu Deus do céu, que desenho bom, hein, que desenho bom, hein, pelo amor de Deus. Agora vamos por, vamos para o próximo desenho, hein, próximo abertura de desenho, vamo lá. Eita, mano, bem 10. Bem 10, mano. Ah, mano, tá, vou tentar, vou tentar aguentar. Calma aí, galera, vou tentar aguentar, vou tentar de fato de não cantar, beleza? Diante dos seus olhos, ele vai se transformar, e o ser alienígena que bota pra quebrar é o bem, tu, tá, tá. Seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer, ele não foge de medo ou dor. Moleque muito irado, seja onde for, é o bem 10. Cara, bem 10, mano, nossa, bem 10 é muito bom, velho, sério. Outro desenho que é o melhor também do Cartoon Network, junto com Hora de Aventura, cara, não tem como. Hora de Aventura e bem 10 são os melhores desenhos do Cartoon, velho, na moral. Nossa, bem 10 era muito bom, velho. Nossa, um desenho que contava a história de um garoto que pode se transformar em 10 alienígenas, 10 heróis alienígenas e salvar o mundo, velho. Sim, salvar o mundo, junto com sua prima e o seu avô, velho. Nossa, é muito bom esse desenho, velho, muito bom, muito bom. E a abertura dele também é fantástica. Mano, fã demais, na moral. Nossa, então vamos pra próxima abertura, hein, galera, ó. Vamos lá que eu vou dar o play aqui, ó. Play! Ah, mano, liga na justiça, velho, na moral. Não, 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 liga na justiça, velho. Nossa, mano, passava o CCC no Bom Dia e Companhia, hein, galera. Eu acho que no Bom Dia e Companhia, hein. Esse é esse aí. Cara, olha isso. Liga da Justiça. Nossa, olha isso, velho. Poligens secretas. Ah, velho, não consigo aguentar, velho, não consigo aguentar, velho. Nossa, não consigo aguentar com essas aberturas, velho. Não consigo, não consigo. Distribuição Warner Brothers. Nossa, se falasse de Hip Tent Terrixia, mano, ia ser da hora demais, velho. Agora é o Incrível Mundo de Gumball, velho. Nossa. Tá, eu acho que eu vou tentar aguentar esse, hein. Vamos ver, ó. Nossa, ah, não. Acho que eu aguentei, hein. O Incrível Mundo de Gumball. É, galera. O Incrível Mundo de Gumball também era outro melhor desenho do Cartoon Network também, galera. Cara, cara, um dos melhores desenhos do Cartoon pra mim. Pra mim é um dos melhores desenhos do Cartoon Network. Pra mim, o Incrível Mundo de Gumball é um dos melhores desenhos do Cartoon Network. Que é incrível. Eu gosto muito do Gumball, do Diving. Cara, esse desenho é fantástico, esse desenho é fantástico. E a abertura ali não conseguia nem cantar, né. Né. Ainda bem. Ainda bem que essa abertura não conseguia nem cantar, né. Porque senão, se eu cantasse, ia perder, né. Aí eu só ia ficar perdendo. Tem que ganhar também, pô. Fala, meu Deus. Tá, também a gente tem que perder e também a gente tem que ganhar, né. Mas enfim, então bora logo, vai. Ó, agora vai ser o dos Padrinhos Mágicos, hein, ó. Cara, se aparecer um Finesse de Febre aqui, velho. Nossa, se aparecer um Finesse de Febre aqui, velho. Nossa, eu acho que eu vou aguentar, velho. Se aparecer um Finesse de Febre aqui, eu não vou aguentar. Nossa. E a Padrinhos Mágicos, acho que eu consigo aguentar. Padrinhos Mágicos, eu consigo. Vão ver, hein. Eu consigo aguentar, hein. Vou ficar... Eu vou aguentar, então. Ih, agora é Meninas Superpoderosas. Acho que isso também eu consigo ficar... Ficar algum tempo sem cantar. Eu não vou cantar a abertura de Meninas Superpoderosas, não. Eu vou tentar aguentar. Na verdade, eu vou tentar aguentar. Eu vou aguentar. Eu tenho que aguentar. Não posso perder mais uma vez, hein. Ó, Meninas Superpoderosas, hein. Mas eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Na verdade, eu vou aguentar, sim. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Vou tentar aguentar, hein. Vou tentar aguentar essa abertura. Ah, mano. Eu perdi, velho. Eu perdi de novo, velho. Nossa, mano. Eu perdi de novo, velho. Ah, mano. Eu falei que eu ia aguentar, mas não consegui, velho. Nossa. Essa abertura é muito boa também, velho. Meninas Superpoderosas, velho. Nossa. Claro que também é um desenho de meninas, mas meninos também assistem, hein. É, Meninas Superpoderosas. Olha, tipo, Meninas Superpoderosas é um desenho de menina, mas meninos também assistem Meninas Superpoderosas, pelo que eu lembro. Eu já achei, é, é muito bom desenho mesmo, hein, galera. Mas então, bora pra outra abertura, hein. Bora ver. Bora ver o que que vai ser dessa abertura, hein. Ah, não, 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 não é possível, é Bob Esponja, velho, não. Ah, tá apelando, velho, na moral, não, não, não. Não, 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 não. Me virou abacaxi, bora no mar. Bob Esponja, caça quadrada. E um espira na água. Bob Esponja, caça quadrada. E um lobo baixinho, é o que você quer. Bob Esponja, caça quadrada. Bob Esponja, caça quadrada. Bob Esponja, caça quadrada. Bob Esponja, caça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Galerinha, eu tentei aguentar Nossa, eu tentei aguentar, velho Nossa, não consegui aguentar, velho Bob Esponja é um A abertura do Bob Esponja é fantástica, cara Nossa, mano, eu tive que cantar, velho Não consegui aguentar, velho Nossa, então, galerinha, esse foi o vídeo aqui De tente não cantar as aberturas De desses animados E qual foi a abertura que você não aguentou Nesse vídeo aqui Qual foi a abertura que você não aguentou E conseguiu cantar Tipo, não, qual a abertura Comenta aí embaixo Qual a abertura que você não aguentou cantar Pode ser qualquer um desses vídeos aqui Pode ser do Ben 10, do Hora de Aventura Sei lá, bom Então é isso Na minha opinião, acho que A que eu não aguentei foi do Bob Esponja E do Hora de Aventura e do Ben 10, cara Nossa, acho que essas eu não aguentei não, hein Mas isso, então Qual dessas aberturas aqui Que apareceu no vídeo E você não conseguiu aguentar E cantou, velho E perdeu Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E aí E aí E aí E aí